Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Nos grandes centros urbanos e industriais são comuns os dias em que a poluição do ar atinge níveis críticos. Os escapamentos dos veículos, as chaminés das fábricas e as queimadas lançam constantemente no ar grandes quantidades de substâncias prejudiciais à saúde humana e os poluentes também degradam o meio ambiente, levando à destruição de florestas, da camada de ozônio, o agravamento do efeito estufa e a ocorrência de chuvas ácidas. Para debater as causas e as consequências da poluição do ar, eu recebo aqui no estúdio Luiz Maranhão, que é subsecretário de saúde ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem. Também está aqui conosco o Rudolf de Noronha, que é gerente de qualidade do ar do Ministério do Meio Ambiente. Rudolf, é um prazer recebê-lo. Bem, antes de dar início ao nosso debate, nós vamos conhecer as principais causas da poluição atmosférica. A produção de energia é o principal motivo da poluição do ar. Automóveis, fábricas e usinas termoelétricas espalhadas pelo mundo usam, na maioria das vezes, a energia dos combustíveis fósseis. Mas a grande culpada pela sujeira é a gigantesca frota de veículos, que emite nove vezes mais substâncias tóxicas do que as indústrias. E com o trânsito parado, tudo fica pior. Quando a velocidade cai de 30 para 20 km por hora, o consumo de combustível mistura cerca de 30% a mais de substâncias tóxicas no oxigênio que respiramos. Um estudo recente da Organização Mundial da Saúde constatou que o ar da Grande Rio de Janeiro é mais poluído do que o da Grande São Paulo. A OMS recomenda um máximo de 20 microgramas para cada metro cúbico de ar. O Rio tem 64 microgramas, enquanto São Paulo apresentou 38 microgramas por metro cúbico. Como é feita essa medição da qualidade do ar? Bom, aqui em Brasília é feita através de estações fixas, né? Que são distribuídas no território de forma mais ou menos homogênea e onde então nós temos esses dados com relação aos particulados, né? Que são a preocupação maior dessas partículas em suspensão, seja qual for a natureza dela. O que que são esses particulados? Então, são agentes que agridem, antes de mais nada agridem violentamente a saúde humana, né? Alguns de tamanhos maiores ficam no sistema respiratório no início, né? Das vias aéreas, né? O nariz, os pelos do nariz já agem como filtros naturais. No segundo grupo, os médios chegam a atingir os brônquios, né? Provocando doenças já respiratórias, bronquite, asma, uma série de problemas. E os menores, que são os mais preocupantes, atingem o alvéolo pulmonar, conseguindo invadir o organismo humano e chegando até a provocar o início do câncer. É uma questão muito preocupante nas grandes cidades, né? Mas, além dessa questão de saúde, traz também problema para o meio ambiente? Que tipo de problema que isso pode trazer? É, nós temos uma visão dessa questão ambiental urbana de uma maneira muito global. Inclusive, nós incluímos aí os efeitos na própria saúde da população, né? O meio ambiente urbano é o meio onde, por exemplo, vivem quase 90% dos brasileiros, né? Então, os efeitos danosos da poluição atmosférica, que são extremamente relevantes no nosso quadro ambiental, eles se dão tanto no que diz respeito à saúde da população, quanto em impactos, inclusive, como você já citou, da chuva ácida, os impactos de efeito estufa. Mas, nós temos que ter uma visão muito abrangente desses impactos todos, vendo tanto o que acontece no sistema de saúde pública, quanto os impactos ambientais. O que é que pode causar, por exemplo, o efeito estufa? Isso vai acabar gerando maior temperatura global, aquecimento global, a chuva ácida. O que é que traz de problema a chuva ácida? Nós temos que ter uma clareza muito grande no que diz respeito à diferenciação dos gases poluentes e dos gases de efeito estufa. O principal gás de efeito estufa é o CO2, o dióxido de carbono emitido pelos veículos, pelas indústrias, que também são os emissores dos poluentes, né? Os principais poluentes hoje no Brasil, que são os poluentes regulados, são o monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, os óxidos de nitrogênio, o material particulado, como disse o subsecretário. E as fontes são as mesmas, ou seja, se nós controlamos os emissores dos poluentes, controlamos também os emissores dos gases de efeito estufa, de uma maneira sinérgica. E o que acontece é isso. Essas fontes emitem uma quantidade grande de gases de efeito estufa, que contribuem para o aumento do aquecimento global, gerando o que seria hoje, acho que o que mobiliza de fato a sociedade mundial em termos ambientais, seria essa questão do combate ao aquecimento global, né? A gente fala muito das grandes cidades, mas esse material particulado, essa poluição do ar, ela é facilmente levada pelo vento, não é isso? Isso pode criar problemas também para outras áreas que não são urbanas? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Nós, nesse período agora crítico de seca em Brasília, que Brasília é um grande laboratório, né? Porque ela tem uma natureza bastante propícia para esse tipo de avaliação, né? Um período longo de muita seca, um período longo de muita chuva, como esse que nós estamos vivendo agora. E os dois momentos criam impactos sobre a saúde. Só para voltar, voltando um pouquinho atrás, quando você citou aí a questão da chuva ácida, Brasília viveu essa experiência, que é uma coisa dramática. Você teve seis meses de muita seca, com muito particulado no ar, e o que é pior aqui em Brasília, agregado a fuligem o particulado da emissão da queimada, das florestas, dos parques. Então, a primeira chuva que vem, ela faz com que esses particulados sejam carregados parcialmente por essa chuva. E aí ocorre uma reação química, fisico-química, que leva a esse fenômeno que você citou, que nós chamamos de chuva ácida. Eu diria para você até que essa primeira chuva, o brasileiro tinha que se livrar dela, tinha que encontrar uma maneira de não receber esse impacto, porque ele é realmente problemático para a pele, principalmente para as doenças de pele. E o fenômeno do particulado presente nesse período de seca, junto com a queimada, o fenômeno das queimadas, levou a uma demanda absurda de problemas de saúde na rede pública e privada de Brasília, também batendo todos os recordes. Então, essa questão, essa discussão, ela precisava estar tendo uma conotação muito mais importante do que vem sendo tratada. O nosso companheiro aqui do Ministério do Meio Ambiente é um batalhador de muito tempo nessa questão e vem apoiando as ações dos municípios, de estados, no sentido de que se tenha um sistema de monitoramento, que aí é que está. Você não tem como cuidar do meio ambiente se você não tem dados sobre o que está acontecendo. E isso representa a necessidade de monitoramento. O Brasil precisa avançar nisso. Como que é hoje essa questão desse monitoramento e a questão do licenciamento, do controle dessa emissão por parte de fábricas e até de automóveis? Bom, hoje nós temos uma rede de monitoramento muito deficiente no Brasil. Isso é uma competência dos governos estaduais e nós sabemos da dificuldade enorme que tem havido nos estados para mobilizar recursos para aplicação e monitoramento. Porque é essencial que você tenha um diagnóstico da sua realidade. Você tem que conhecer de onde vêm os poluentes. Você tem que saber a composição de poluentes que você tem em suspensão nas suas geneticidades. Então, você precisa de inventários bem feitos, você precisa de monitoramento da qualidade do ar de redes tecnologicamente bem montadas, nos pontos de coleta tecnicamente adequados. Porque se você não tem uma condição de monitorar e de diagnosticar exatamente como é a qualidade do ar da sua região, como é que você vai, a partir daí, tomar medidas rigorosas de licenciamento e fiscalização das entidades, dos empreendimentos industriais e da própria questão do controle da frota de veículos. Então, você precisa, nós precisamos hoje, com vigor, mobilizar recursos para que os estados montem redes de monitoramento eficientes e eficazes. Isso não está previsto em lei? Não tem alguma questão mesmo de obrigação dos estados em fazer isso? Não, não há. Não há. O que há são normas federais que determinam os padrões máximos de emissão, tanto da indústria quanto dos veículos. E cabe aos estados, então, a aplicação, nos seus processos de licenciamento e fiscalização, desses limites máximos de emissão. A questão das redes de monitoramento e da elaboração de inventários fica a cargo mesmo da gestão de cada uma das unidades da federação. Vamos pegar como exemplo aqui Brasília. Brasília tem essa rede de monitoramento, não é isso? O que vocês conseguem identificar aí? Os carros emitem poluentes acima do que deveriam, as indústrias? Então, nós temos aqui o nosso, infelizmente, o nosso cubatãozinho, né? Que é aquela região da Fercal, em Sobradinho, né? Sim. Ali nós temos cimenteiras, né? Nós temos, aliás, é um pequeno polo industrial que o Brasil não tem vocação para a indústria, como São Paulo, Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo um trabalho em parceria com o Hospital de Sobradinho, com a saúde da família, com a comunidade, os líderes comunitários e levantando, né? Essa situação de saúde dessa população próxima a essas fábricas. E a situação é realmente caótica. É muito preocupante. Os equipamentos que nós temos de monitoramento estão mais concentrados, inclusive, nessa região, que é a que representa mais impacto com relação à saúde coletiva. Mas nós temos ela distribuída em sete pontos do Distrito Federal. Esse monitoramento, ele pode dar um embasamento, então, para a criação de uma lei mais rígida, mais específica para essa área? Isso, porque, veja, existem normas federais e que as unidades da federação, de acordo com as suas necessidades, podem criar normas locais mais rigorosas ainda, de acordo com as suas necessidades e com a sua realidade. Isso é importante, que você tenha um monitoramento da qualidade do ar, que você conheça a sua realidade, para que você possa localmente ter ações mais rigorosas e voltadas para essas especificidades todas, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais Meio Ambiente por inteiro. Estamos de volta com o Meio Ambiente por inteiro, que hoje discute as causas e consequências da poluição atmosférica. Participam do programa Luiz Maranhão, que é subsecretário de Saúde Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal e Rudolf de Noronha, gerente de qualidade do ar do Ministério do Meio Ambiente. Bom, agora nós vamos falar de saúde. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas no mundo morram todos os anos por causa do ar poluído. O doutor Edson Saraiva explica para a gente como a poluição age no corpo humano. Os poluentes orgânicos, eles, em ar, eles disparam fundamentalmente fenômenos imunológicos nas pessoas que são suscetíveis. Grandes cidades, muito aglomeradas em determinadas épocas do ano, que dá aquele efeito estufa na cidade, né? Que os voláteis, eles não conseguem sair da atmosfera baixa da cidade. Metano, ozônio, ozônio em alta concentração, isso pode levar uma pessoa realmente a ter um fenômeno de asfixia, por exemplo. Pode causar a asma, que pode levar as pessoas a bronquispasmo, que pode ter uma relação com doenças infecciosas pulmonares, né? As cardiovasculares, menos. As cardiovasculares, elas têm uma relação com o... Mas aqui é mais relacionado realmente com doenças respiratórias e com doenças alérgicas, não só manifestadas na respiração, mas manifestadas muitas vezes até na pele, em outros locais. E ainda tem uma questão também psicológica, né? Do estresse. A poluição, ela leva a esse estresse, a esse desgaste emocional? Ela tem essa natureza de impacto, né? Mas ela tem uma ação bastante ampla sobre a saúde humana, né? Desde a questão emocional, certamente imagina você na saída de Brasília, um exemplo daqui nosso, né? Num horário de pico, por exemplo, do trânsito, seis horas da tarde, o trânsito engarrafado, né? Veículos sem controle nenhum de dispersão ambiental. Onde não se faz Brasília, nós não fazemos. Diferentemente de São Paulo e Rio de Janeiro, aqui nós não implantamos ainda o PCPV, que é o plano de dispersão veicular. Então, você está ali num engarrafamento sob estresse de ruído, né? Ruído, que o próprio trânsito provoca. A concentração desses venenos de emissões veiculares à sua volta. Muita gente acha que levantando vidro, ligando o ar condicionado, está livre disso. Mas a situação agrava na hora que o trânsito trava, na hora que o trânsito diminui, porque aí a ventilação, a dispersão desses gases veiculares não se faz, concentra e aí você tem o estresse emocional pelo próprio engarrafamento associado ao estresse metabólico pela ingestão de substâncias extremamente perigosas à saúde e que tem uma amplitude de ação muito ampla, né? Existem estudos que mostram claramente que essa condição de ar poluído, urbano e principalmente veicular, é responsável pelas piores doenças da atualidade. Principalmente as crônicas e degenerativas. A gente fez uma pesquisa nas ruas. Todo mundo que a gente pergunta tem um probleminha de saúde, não é isso? Vamos assistir. Eu tenho problemas de alergia, inclusive já diagnosticado como rinite alérgica mesmo, causado por problemas de cheiros e do ar mesmo, assim. Já tive garganta, de nariz também, poluição do ar do meio ambiente, né? E geralmente a gente anda em muitos lugares poluídos e causa mesmo. Eu já tive irritação nos olhos e os meus filhos já teve muitas alergias na pele, aqueles carocinhos, essas coisinhas. Por causa do tempo mesmo, principalmente no tempo seco. Porque é muita poluição, é muito carro, muita poeira. Meus olhos, geralmente, diariamente eles coçam muito, ficam muito irritados. Chegam em casa e ficam muito vermelhos. Eu acho que provavelmente é por causa da poluição. E aí, todo mundo já se acostumou. Todo mundo tem um probleminha como esse, né? Mas você veja que essa queixa é exatamente aquilo que eu chamo de sinal de alarme. Essas pessoas que estão se queixando ainda têm esse sinal de alarme funcionando. O pior é quando entra na fase crônica. Porque aí você começa a ter uma desconstrução de DNA, né? Hoje nós temos uma epidemia de câncer. Para mim, o câncer é o modelo mais exemplar da desarmonia do homem com o meio à sua volta. Então, você tem uma epidemia do câncer infantil, criança já nascendo com leucemia. Isso quer dizer o quê? Já está mais do que evidente. Não tem nada a ver com genética. Não tem nada a ver com falta de dados do passado. Isso é comum. Isso é a mãe que ficou exposta a agentes poluidores. Agentes químicos do ar, da alimentação, do meio ambiente hostil. Que levou, durante a formação dessa criança, durante nove meses, já a patologias que vai se manifestar logo ao nascer. O câncer de juventude é outra manifestação, outra doença grave que vem assustando os oncologistas pelo número que vem se multiplicando. Que também era uma coisa mínima. Hoje passou a ser uma preocupação extrema. E sempre atingindo mais sistemas, o sistema imunológico, o sistema de defesa. Você tem um microcosmo, um microuniverso dentro de você. E você tem um macrouniverso fora de você. Quando isso entra em definitiva linha de atrito, de conflito, não tem jeito. É a famosa doença crônica degenerativa. Mal de Alzheimer, a doença de Parkinson, eu já falei do câncer. As doenças articulares degenerativas, tudo isso é consequência do aprofundamento desse desequilíbrio. Sai da rinite, já não é uma rinite. Enquanto o corpo está com sinais de alarme, ele está dizendo, esse ar que eu estou respirando, eu não quero saber disso. Me leva para outro lugar. Mas você permanece. Aí está na fase crônica. A fase crônica vai te levar para o enfisema pulmonar. Vai te levar para a degeneração dos alvéolos pulmonares. E o que acontece em São Paulo, quando você, por mais que você controle, faça a inspeção veicular, mas o número de veículos não para de aumentar. Essa questão dos veículos, da grande frota de veículos, é uma preocupação que o Ministério tem? Tem algum tipo de estudo, de ação voltada para essa questão? Olha, isso é uma preocupação enorme do governo federal. Para você ter uma ideia, nos últimos três anos, nós reavaliamos toda a legislação brasileira no que diz respeito às emissões atmosféricas. Nós fizemos agora, dentro do âmbito do Conselho Nacional de Meio Ambiente, um realinhamento de todas as fases do nosso programa de controle de poluição veicular. Nós iniciamos semana passada no Brasil, uma nova fase do PROCONV específica para veículos pesados, que é a fase 7, a fase P7, que é uma revolução tecnológica que nós estamos vivenciando hoje. Os caminhões e ônibus vendidos no Brasil, a partir desse ano, são completamente diferentes, muito mais eficientes do que os vendidos ano passado. Nós estamos com um óleo diesel que está baixando de 1.800 para 50 ppm de enxofre, ou seja, partes por milhão de enxofre. Então, nós estamos com um combustível muito melhor, nós estamos com motores muito melhores. Ano que vem se inicia uma nova fase para veículos leves, no seguinte para as motocicletas, já na sequência para máquinas agrícolas e rodoviárias. A nossa gasolina também vai mudar ano que vem. Nós já temos uma gasolina hoje no Brasil que é livre de chumbo e que tem essa composição de etanol, que é importante também para os gases de efeito estufa. A partir do ano que vem, a nossa gasolina também vai ter 50 ppm de enxofre, um nível muito baixo. Ela vai ser uma gasolina 100% aditivada. Então, o governo federal tem tomado todas as medidas possíveis, do ponto de vista normativo, para que haja um equacionamento da situação, porque a nossa frota de veículos não para de crescer. Nós temos batido recordes sucessivos de vendas de veículos. Os nossos veículos, individualmente, cada um deles tem cada vez poluído menos, mas nos preocupa o somatório desses veículos todos. Então, por isso a nossa preocupação... E a tendência é crescer ainda mais. E a tendência é que continue crescendo. Com a economia mais aquecida. A economia está aquecida. As vendas de caminhões não param. A movimentação de cargas e de pessoas também não para. Então, além dessas medidas de restrição de emissões dos veículos, temos que ter também uma preocupação muito grande em privilegiar o transporte coletivo. Porque, além das questões de poluição, tem toda a questão urbana desses engarrafamentos enormes, a perda de tempo das pessoas. Então, a gente tem que batalhar também por uma melhora do transporte coletivo no Brasil. Agora, tem uma questão também. A gente fala muito de poluição de cidade dentro das nossas casas, do nosso trabalho principalmente, o ar-condicionado, o carpete. Isso tudo também é um fator de poluição do ar? Não só do ar, como de quase tudo. Nós vivemos um momento histórico da humanidade em que o homem, o ser humano, está sendo bombardeado por toda a forma de poluição. Muitos filósofos já colocaram isso, que a cidade é um tumor. Então, cabe à nossa ciência, que é a do meio ambiente, levar o saber a esse habitante, desse centro urbano, das formas que, as ações que ele tem que adotar para se harmonizar, tentar uma harmonia mínima com esse meio agressivo que virou o conceito urbano de uma cidade. Então, por exemplo, nós temos um projeto que está em andamento aqui em Brasília também, que é a água de reuso, que já é uma forma de humanizar essa relação ambiental dentro de uma edificação agressiva, que é o edifício onde você engaiola aqueles seres humanos no primeiro, no segundo, no terceiro andar. Isso gera um estresse que já está sendo mensurado. Então, o meio ambiente, a grande coisa que me empolga no meio ambiente, no estudo das questões ambientais, é que ele está presente em tudo. em qualquer setor da vida humana, se você não tiver esse conceito dentro da sua mente, e você buscando essa harmonia entre você e o meio à sua volta, e lutando, como você mesmo colocou, o aprimoramento das leis, nós temos leis ambientais que são, talvez, as mais avançadas do mundo. O que nós precisamos é de uma fiscalização mais eficiente, e fazer com que, porque não adianta só o político, o executivo, o judiciário, nós temos que sensibilizar a sociedade da importância dessa discussão que nós estamos tendo aqui. É uma coisa também que cada um pode fazer a sua parte, né? A sua parte, é. Essa questão do transporte coletivo, privilegiar o transporte coletivo, deixar o carro em casa, andar menos de carro. Cuidar bem do seu carro, né? Porque nós temos hoje uma preocupação muito grande com esses veículos em uso. Como eu havia dito, para os veículos novos, a gente tem certeza do que limite quando sai da fábrica. Mas e depois? Depois de um ano, dois anos, dez anos, vinte anos de uso. Por isso, a importância também dos governos estaduais adotarem programas de inspeção e manutenção veicular. Porque isso leva a população a criar uma cultura de manutenção de seus veículos. E isso traz um impacto ambiental muito positivo. Os agentes públicos têm que ter a consciência de que a poluição mata. Muitas vezes, as medidas podem não ser muito fáceis de serem tomadas, né? Tanto no que diz respeito ao controle das indústrias, dos veículos. Mas elas têm que ser tomadas. São medidas emergenciais. As grandes cidades brasileiras, como as grandes cidades do mundo, elas são focos geradores de uma enorme massa de poluentes. Diariamente, a gente vê, principalmente em São Paulo, na época mais seca, sempre nos noticiários, todo ano vem aquela mesma sequência de notícias. Crianças e idosos em fila na rede pública de saúde, né? As pessoas estão morrendo por causa disso. É necessário que haja medidas, medidas impactantes, medidas fortes, medidas rigorosas no que diz respeito ao controle dos veículos, ao controle das indústrias, ao desmatamento, às queimadas, aos incêndios florestais. Enfim, todas essas fontes, elas têm que ser controladas com rigor. Os nossos governantes, na escala estadual principalmente, porque são eles que monitoram, eles que licenciam, eles que fiscalizam, eles têm que demonstrar essa vontade política e trazerem para a sociedade medidas que sejam, de fato, medidas rigorosas e medidas que têm efeitos na saúde pública e no meio ambiente. A gente precisa cobrar mais os nossos governantes, então, né? Eu agradeço muito pela presença de vocês aqui no estúdio. O nosso programa fica por aqui, mas na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por inteiro. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri